Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom, boa tarde, o que deve ter passado? Não, boa dica. Eu vou falar sobre o RP5, que é um RP escrito em Python e atualmente ele está no portal do software público brasileiro e o RP5, essa aplicação começou a ser desenvolvida em 2002 para atender uma fábrica de roupas. Então, é uma aplicação web, que naquela época era um pouco incomum se utilizar aplicações web para gerenciar a produção de fábricas. O nome da empresa que iniciou nisso, que iniciou como o primeiro cliente, o primeiro a utilizar o RP5, foi a empresa chamada Comarie, no norte da França. E desde 2002 até hoje, 2011, já são nove anos, vai fazer dez anos, o RP5 foi implantado em vários segmentos de mercado diferentes e hoje em dia ele já tem um conjunto de tipos de negócio que pode atender bem grande, tanto para pequena, média ou grande empresa, ou para segmentos específicos do mercado. Então, o RP5 hoje em dia, no que se diz respeito ao RP ou ao sistema de racionamento de clientes, ele tem controle financeiro, de comércio, recursos humanos, MRP, gerenciamento de projeto, e todos esses, dentro dos últimos anos, foram implantados em empresas reais. Alguns desses já foram implantados mais de dez vezes. Ou até mais que isso. Então, esse escopo é um escopo bem maduro de implantação. O RP5 também é utilizado para alguns sistemas web que envolvem menos negócio. Que são gestores de conhecimento, gestores de documento, gerenciamento de páginas web e web office recentemente. Então, você pode integrar no mesmo RP, tanto o sistema que gerencia a sua empresa, quanto os websites da sua empresa. Então, você pode ter algumas empresas que definem políticas de publicação de documentos, utilizando o mesmo sistema. Em segmentos específicos de mercado, o RP5 tem sistemas para gerenciar bancos, mais precisamente bancos centrais, que já houve um projeto. Gerenciar software no sentido de software como um produto que se vende, se aluga. Fábrica de investimento, que foi a primeira implantação. E-commerce, e-gov. O e-gov, nesse caso, é muito interessante, porque permite que os gestores possam solicitar a criação de novas classes. E, com o passar do tempo, as leis mudam e é necessário que o documento deixe de se chamar formulário X para se chamar formulário Y. E a gente tem feito, nos últimos anos, muitas implantações ou sistemas relacionados ligados à computação em nuvem. Então, alguns casos de sucesso que eles têm aqui, tem vários outros, mas eu tentei reduzir para os mais importantes. O Bitterflow é uma implantação que a gente fez em uma empresa irlandesa, que gerencia hospedagens em algumas rodovias na Inglaterra. Então, essa implantação foi feita em um CRM para um call center, de aproximadamente 200 ou 300 atendentes. E essa empresa também utilizou o RP5 para gerenciar os documentos de produção para... Durante a certificação da empresa para o ISO 9001, eles utilizaram o RP5, o gerenciamento de documentos, para ser mais específico, para gerenciar a documentação necessária para se certificar pela ISO. Essa empresa, também do Grupo Sanef, que a gente conseguiu recentemente, a Nexiety conseguiu recentemente notar em uma outra empresa do Grupo Sanef, que também é de pedágio, mas nesse caso é para bilhetagem de carros que passam em pedágio e vendas. No banco central, a gente gerencia a produção de moedas. No T66, é um projeto da Alemanha, em uma subsidiária da IADS, a IADS que fabrica o Airbus. E a gente controla a compra e venda de imagens de satélite. Eles solicitam a imagem, passam por um processo de validação, alguém no Afeganistão tira fotos até dos Estados Unidos ou alguma coisa do tipo. E a partir disso a imagem é vendida através do sistema. O interessante disso é que eles usam um software proprietário para fazer a parte de contabilidade, que é da própria IADS, um outro RP bem grande. O Data Público é um portal de dados públicos na França, que disponibiliza os documentos lá e faz gerenciamento de licença de documento. O Inove é uma empresa, é um portal, é uma rede social de jornalistas, onde eles podem trocar releases de imprensa na França. O Cloudoo é um sistema para compartilhar documentos, o Vfib é um... Eu vou falar mais do Vfib na minha palestra amanhã, sobre o SAP OS, mas o Vfib é um... é uma plataforma para você criar nuvens distribuídas. Então... Agora, o que eu acredito que seja mais interessante para todos aqui, do ponto de vista de desenvolvimento, o que o RP5 tem? Primeiro, na arquitetura dele, ele funciona em cima do ZOOP, ele é uma aplicação ZOOP, da mesma forma que o Plone é, só que criado de uma maneira completamente diferente. Ele utiliza qualquer SQL e o framework fica em cima do... dentro do ZOOP, utilizando um SQL externo, que eu vou explicar a necessidade disso na próxima slide. E todas as aplicações são pequenos, como posso dizer, pacotes que são instalados na... dentro do framework para dar a funcionalidade que você quiser. Então, você monta o ZOOP a partir da sua necessidade. Então, ele vem sem nada, você escolhe os módulos que você quer utilizar. Os genéricos, os relacionados ao processo de negócio, as localizações para determinados países, e os que você queria para os seus clientes. O RP5 começou com um modelo extremamente inovador, que baseia apenas cinco classes básicas, que todos os processos de negócio da empresa são mapeados nessas cinco classes. São qualquer classe do sistema, tem uma raiz baseada em uma dessas cinco, que assim eu consigo saber o comportamento do... daquele documento, baseado em qual classe ela se encaixa. Então, ela... é bem fácil você mapear o processo de negócio do RP5. O modelo de... Para quem conhece o ZOOP, sabe que o modelo de persistência e o modelo de indexação são separados no ZOOP. Você persiste no objeto, principalmente utilizando o CMF, as aplicações que utilizam o CMF. Então, você persiste os dados no ZDB, e você usa uma ferramenta chamada Z Catalog, para você buscar os dados. Porém, a eficiência dessa ferramenta em um RP, onde você tem que procurar todas as transações que foram feitas nos últimos dois anos, aí você tem um milhão de documentos, e aí você tem que calcular o balanço patrimonial da empresa. Então, isso para você fazer no Z Catalog, que existia na época, tinha uma performance muito baixa. Então, a gente recriou o Z Catalog com o ZSQL Catalog. Isso em 2002, então já tem nove anos que isso existe. Então, a gente usa uma SQL, ou um SQL, para otimizar a utilização do catalog. Isso chega a ser da ordem de cem vezes mais rápido que o catalog comum. Então, você pode fazer buscas do tipo... Quanto baseado nas compras, nas vendas que eu já fiz, calcule o estoque do ano inteiro. Então, o estoque é calculado à medida que as coisas vão acontecendo. para armazenar e não ter necessidade. E isso daqui funciona como se fosse um data mining, para quem se interessar mais. Foi criado também o CMS Activity, que na realidade é inspirado no ActTalk, do Smalltalk. E na realidade ele nativamente consegue fazer processamento em Bash, em background. Por exemplo, quando você faz o upload de um documento qualquer, normalmente você tem que converter para texto e indexar isso no banco de dados. Então, você pode jogar essas aplicações todas para o plano de fundo. Então, isso você aumenta a performance do sistema. Por exemplo, imagine um sistema que você tem que criar 100 ou 200 documentos por hora. Então, para você otimizar a performance, você consegue transferir para alguns nós, do cluster inteiro, a responsabilidade de processar as operações em Bash. Então, todos os objetos do RP5 têm esse método chamado Activate, que joga as operações para a Badge. como sendo um RP, você tem que ir voltado para a área de negócios, então você tem que mapear sempre os processos de negócio, de vendas e as operações do que quer seja. Então, o RP5 Simulation e o BPM se baseiam em... Você consegue alterar a ordem que as coisas acontecem. Então, por exemplo, tem determinadas ordens que você tem que esperar que o pagamento seja feito para fazer a entrega. Então, você consegue programar o comportamento do sistema através do RP5 Simulation e do BPM, incluindo calcular estoques futuros e coisas relacionadas. O RP5 substituiu no CMF, para quem conhece, ou nos Open, várias coisas e estendeu outras coisas para fazer que a programação seja completamente feita através da web. Então, eu vou mostrar aqui como funcionam os formulários, os modelos de dados, que são os RPX, as categorias que são coisas... são... são... é o que define grupos e coisas estáticas que mudam no sistema. e os Portal Types, que são equivalentes às classes de documentos dentro do Zoom. Ok, eu só vou fazer mais um slide aí, aí eu fico mostrando durante muito tempo. Então, quando você usa o... 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 o RP5, ele utiliza linguagem reflexiva para você não precisar... é... no momento que você seta um modelo de dados, um conjunto de propriedades a uma classe, o que acontece? Quando você inicia o RP, todos os métodos, get, set, res e... diversos outros, são gerados automaticamente à medida que eles são necessários. Então você reduz De forma muito considerável A quantidade de código que tem no sistema E a outra vantagem disso É que você pode mudar o modelo de dados Ou seja, dar mais propriedades Ou tirar propriedades Com o sistema rodando em produção Vamos supor que você tenha feito um erro E você queira rapidamente ir lá mudar Ou senão você pode utilizar isso Em desenvolvimento Sem que precisar ficar reiniciando A coisa toda hora Enfim, você consegue Dentro do próprio sistema Fazer tudo sem precisar Como se você tivesse produção E você não precisa escrever código Python Para coisas óbvias O Interaction Workflow Funciona como uma trigger Na realidade Então os workflows As transações de workflows que o sistema tem Se tornam métodos do sistema Das classes Dinamicamente E você consegue gerar trigger Para automatizar o sistema Ou seja Às vezes você precisa Você tem um módulo genérico Mas você quer Que na sua aplicação Toda vez que um e-mail Seja enviado Seja Guardada alguma coisa do e-mail Ou toda vez que um e-mail Seja enviado Para o sistema Vá uma cópia Para uma mailing list Por exemplo O CRM não tem isso Aí você consegue criar Um pequeno workflow De interação Que consegue definir triggers Dentro do código genético Do código genético Então esse é o RP5 Sem configuração alguma Praticamente Então quem tem Quem instala o RP5 Tem algo parecido com isso O meu tem alguns módulos E você pode por exemplo Utilizar o wizard de configuração Que aí você clica aqui E começa a configurar Para vários Vários propósitos diferentes Então eu vou mostrar aqui Como criar um módulo novo Porque aí eu consigo Mostrar todos os Como os formulários Os modelos de dados E as classes são criadas Então primeiro Eu posso usar um wizard É uma chamadinha Baixo Algo bem genérico Bar Modul Bar Eu vou criar um módulo Chamado bar Que vai conter dentro Objetos bar Bem simples E todos esses 15 Formulários Que vão ser criados Automaticamente Eu vou colocar A pasta custom Está dentro do meu portal Skins lá Eu crio o módulo 1, 2, 3, já Pronto Módulo criado Eu posso adicionar Barras dentro Ok Mas vamos supor Que eu queira Colocar um novo Field aqui Chamado Para mostrar A descrição do bar Que descrição é algo Que todos os objetos têm Então eu posso clicar aqui Então eu posso clicar aqui Esta aqui é uma versão avançada do Formulator Antigo no ZOOP Então você através do web Posso adicionar uma área de texto Aí eu chamo de My Que é uma convenção Description Quando eu chamo de My Description Significa que My Eu vou pegar a descrição Do objeto que está no contexto Então ele sempre vai pegar E editar o objeto Que está no contexto Nessa propriedade Então eu posso colocar Qualquer propriedade aqui Dessa mesma forma Que ele passa a criar Que ele passa a criar Fields lá Do No 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 Formulário Adicionei Vou só voltar aqui Para o Para o objeto E pronto Ele tem a descrição E eu posso usar Ok Muito fácil Usando o wizard Agora vamos usar Vamos criar um subobjeto Para isso Tipo Bar item Eu vou aqui Posso Pular para o portal type O portal type É O antigo portal type Do ZOOP Que a gente Reformulou Agora a gente tem Portal type De portal type Então Esse é um documento Que você pode dar Por exemplo Permissão Para algum tipo De usuário Mexer No sistema Então Eu vou clonar O documento A partir dessa Então Até clone Eu crio uma cópia Desse Desse bar Para facilitar E Crio Bar item Pronto Já tem uma classe nova Do sistema Chamada bar item Agora eu volto No bar O terceiro vai ser No Kung Fu Eu volto no bar E posso Falar aqui Dentro de bar Eu posso colocar Bar item Então todos os módulos São desenvolvidos Dessa maneira Aí se eu voltar No módulo bar E entrar no bar Eu posso Adicionar Bar item Simples assim Porque eu estou usando O mesmo formulário Do bar Nesse caso Porque eu clonei Mas se eu quiser Adicionar Que listem Todos os bars Que estão dentro Do bar item Eu posso Simplesmente Vim aqui Criar algo Chamar listbox Ele vai mostrar Como colunas Título E descrição Aí tem mais propriedades Que você pode Colocar Ele vai simplesmente Distar os objetos Que estão dentro dele E o selection name Aqui é pra definir Por exemplo O cara que está logado Entendeu Toda vez que ele faz Uma busca Ela busca salva Toda vez que ele voltar lá A busca dele Está salva Então você define Só um nome aqui Pra indicar Qual a busca Qual nome Qual a propriedade Lá Que o nome vai ser salva Aí se eu volto No bar Aí ele botou Uma coisa aqui Só que está muito feio Eu queria que ele ficasse Aqui embaixo Aí eu volto No formulário E falo Que isso daqui Vai ficar Lá embaixo No bot Da página Aí se eu volto Ele fica no botão Da página Aí Eu posso Setar por exemplo É Que aqui Eu estou usando O mesmo formulário Se eu quiser mudar Qual formulário Que ele usa Eu posso vir aqui No portal time Actions E trocar E trocar Qual o formulário Que ele vai usar Tipo A item E por aí vai Eu vou deixar Eu não quero Gastar tempo Criando o formulário E a partir daqui Dentro daquilo Você pode Por exemplo Definir roles Que são as permissões Que são as permissões Que cada usuário Tem em cada classe Ou actions Se eu quiser Por exemplo Definir algo Que apareça no menu Ou mais uma aba Ou o que quer que seja Eu só cria actions Para 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 o meu Para o meu Coisa E também Eu não vou mostrar aqui Porque Talvez eu morra Muito além do tempo Você pode definir Workflows No portal Workflows Pode ver Pronto E na realidade É algo O padrão Do nosso CMS O padrão Do DNS Então eu posso Simplesmente Ter um workflows Aqui Qualquer que seja Ah tá Eu estou saindo coisa Ele mostra uma imagem Bonitinha Mas eu não estou com O graphics Instalado aqui Então você define Workflows Também configurando Ele Sem utilizar código Diretamente Você pode fazer isso E associar A classe Então a classe Passa a ter um workflow E aí começa a aparecer Mais opções No menu Para você trocar As As Ok Então Só vou voltar Na apresentação Isso aqui as pessoas Podem ler depois É uma política Da Next ID De testes Então o sistema É extremamente testado Dependendo dos 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 modelos de negócio De que o módulo serve Então aqui tem Então aqui tem algumas Itens para o futuro Tem mais de um catálogo Para distribuir o catálogo O Neo é uma versão do Zéu Para você fazer um cluster de dados Gigantesco A gente está trocando todas as interfaces Para usar mais Ajax o tempo todo E facilitar a montagem do layout Computação e Ouvim Eu falo amanhã Na minha palestra sobre o SlackOS E mais e mais A gente está fazendo Que todos os desenvolvimentos Sejam através da web Então tudo do Zoube Que não for desenvolvido Para ser através da web A gente está reinventando Através da web Ou de qualquer coisa que seja Até que não tenha mais Código no sistema de arquivos Você pode fazer tudo Através do browser Então se alguém quiser Mais informações Estão aqui os links Eu posso mostrar Como depois Para quem quiser Como faz o business template Como exporta O meu desenvolvimento Para o Git E manter o controle De versões Dentro do próprio RP E se alguém tiver Alguma pergunta Para acabar Nos próximos 3 minutos Eu ficaria contente Em responder Eu sei que você não abordou Isso aqui especificamente Mas só rapidamente Quanto do RP5 Tem já de adaptação Para o Brasil Nos vários níveis De integração Respondendo extremamente rápido O plano de contas Tudo que é desenvolvido no RP5 É desenvolvido genérico E por multi-país Então mesmo desenvolvido Inicialmente por francesas Todo o sistema é inglês Porque todas as informações De gerenciamento de contabilidade São todos feitos De maneira extremamente genérica Então para o Brasil A gente tem um plano de contas Nacional Dois Se eu não me engano A interface está toda traduzida Não tem nenhum caso De folha de pagamento O sistema de folha de pagamento Funciona para o Brasil Mas ele não está Completamente adaptado A legislação brasileira De cada estado Aí cabe A pessoa que foi implementar Criar meia dúzia De planilhas do Excel Para configurar o sistema E questões financeiras Fiscais Por exemplo Nota fiscal Integração Nota fiscal Ah, sim Isso Não tem uma integração Com sistemas Sistemas nacionais Nota fiscal eletrônica E A gente vai desenvolver Eu esqueci Nota fiscal eletrônica E Conexão com o banco E cartão de crédito Isso a gente não fez Nenhum E não teve oportunidade Mas a gente provavelmente Vai fazer Até o Até o final do ano E início do ano que vem E a parte Desculpa No espérito fiscal Por exemplo Como? No espérito A parte da estrutura Estruturação É que tu tem que enviar Para o governo Ah, não Não tem alguns relatórios fiscais É Não, não A gente não fez Mas O que acontece é Isso é tão Isso é tão Tem A legislação brasileira Era tão confusa E muda tanto Que o tempo Para se fazer Se já tivesse uma empresa Que já usasse O tempo para se fazer Uma para outra empresa Ou para fazer Agora do zero Para a legislação É a mesma Que você vai mudar Meia dúzia De 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 templates E pronto Funciona Que já tem templates Que a A legislação Internacional Tem vários padrões A gente segue Os padrões Então cada país Muda só um pouquinho Do padrão Então Já tem vários relatórios fiscais Mas nenhum que Que Se adapte A Especificamente A realidade brasileira Eu queria saber Como é que Como é que Eu faço A Como é que Eu faço A A A A συ Já tem implementações Para Zoufe Xml RPC 16 Aí A Gente tem Web KRW Essas Outras Coisas dessas E A Gente Tá Terminando Uma API para o ZOOP, mas só que é muito complicado por causa do ZOOP em si. A gente já vai implementar algumas APIs REST para você conectar. O que eu falo são das duas vias. Funciona como servidor, como cliente também a gente já tem biblioteca de conexão com outros sistemas. A gente está bem apertado, na verdade. Talvez comecei lá fora, talvez. Não tem open space, essas coisas. A gente fala o seguinte, a gente encerra aqui enquanto o outro palestrante está colocando os slides. A gente vai responder a pergunta enquanto... Agradecer, obrigado.